Olá rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Juninho da LED Sports, daqui da loja de Atibaia, certo? Venho aqui por meio desse vídeo aqui, tá indicando o curso 3D modelagem, um curso que eu achei muito interessante, me ajudou em vários quesitos, ajudou no reflexo de vendas, no tempo de produção, no desperdício de material e principalmente na reação dos clientes. Quando viram esse novo mocap aqui, pularam alto, os clientes vieram demais de cima, porque, cara, fica realmente, fica realmente real, vamos dizer assim, bem próximo, ou muito próximo, que é o que eu posso dizer, e super indico, por nunca ter escutado e nem ouvido falar nesse programa Clô, então pra mim foi uma novidade, e olha que eu já tô na área do design há muito tempo, nunca tinha ouvido falar nesse programa. No começo eu achei que seria complicado, mas o curso é bem explicado, as etapas, se você for seguindo da forma que ela colocou lá, vai ficar bem mais fácil, e assim, super indico, é o que eu tenho pra falar, agradeço de verdade.